E aí, tudo bem com você? Então vamos lá, porque já tô atrasada, já tô com a minha mochila aqui arrumada Jaleco aqui dentro, lavei ontem, tudo certinho e hoje fiz até um penteadinho, mas lá óbvio que eu vou ter que prender o cabelo Só fiz isso porque tava meio desarrumada aqui na frente e eu não queria perder muito tempo arrumando Minha cara tá um pouco inchada ainda, mas ignorem, vamos assim mesmo Então eu tenho que dar uma corrida, então vocês vão me vendo ao decorrer do tempo, tá bom? Nessa hora eu já estava sem maquiagem porque eu não passei maquiagem pra ir pra aula Então eu tava basicamente com um hidratante, protetor solar e um glossinho na boca, não estava com maquiagem pesada Então isso facilitou um pouco na hora de fazer o procedimento porque não precisou usar nenhum tônico ou demaquilante antes Ela já foi direto pro gel de limpeza, passou por todo o meu rosto usando essa gase Aí assim ela já foi limpando, tirando bem todas as impurezas Porque nós que andamos na rua, né, acabamos pegando sujeirinhas no rosto É também a poluição, então sempre que for começar um procedimento na pele Sempre é importante limpar bem antes, independente de qual procedimento seja Logo em seguida ela começou a passar o sabonete glicoativo da Adcos Que ele faz uma esfoliação química no nosso rosto E ela passou um pouco de produto meio pump na mão E foi espalhando com os dedos, massageando bastante Principalmente onde eu tenho bastante cravinho e espinha Então ela continua massageando e fica cerca de uns 5 minutinhos agindo no rosto Até chegar a hora, né, de tirar E ela usa também gase e um pouco de água pra poder retirar todo esse produto depois O ácido glicólico que está presente nesse sabonete Ele ajuda a afinar o extrato córneo Que é a camada mais superficial ali da epiderme Que nós chamamos, né, de epiderme A parte mais superficial da pele Pra você que aí não sabe Se você quiser eu posso trazer também mais conteúdo sobre esses ácidos Pra vocês ficarem mais atentas Saberem a diferença de cosmético e dermocosmético Eu vou adorar Compartilhar minhas experiências E também saber a dúvida de vocês Pra eu estudar bastante E sempre ajudar vocês a escolher Qual o melhor produto pro tipo de pele de vocês Aí vocês podem ver ela tirando o sabonete com a gase e água Sempre com delicadeza pra não machucar Bem devagarzinho E sempre certificando que tirou todo o produto Antes que vocês achem que é propaganda Não é, tá, gente? Esses produtos ficam disponibilizados para nossas aulas, né? Quem tem aula de estética lá na faculdade Pode usar durante as aulas E com a ajuda do professor, né? Sempre auxiliando e falando o que nós devemos fazer Essa era a aula de peeling Se você ainda não viu Também teve vídeo aqui no canal Sobre limpeza de pele Que foi a primeira aula prática que eu tive Depois, né, dessa situação que nós estamos vivendo ainda Mas foi bem legal também Se você quiser assistir Vou deixar o link aqui embaixo na descrição Agora ela está passando esse peeling triativo Ele exerce três funções O de peeling físico Peeling químico E peeling enzimático Ele contém três componentes Que são as partículas esfoliantes O ácido glicólico E a pump enzim Que é uma enzima de abóbora Para esfoliar o rosto Sempre use as pontas dos dedos Com bastante cuidado Vá massageando Em movimentos circulares Sempre para cima Para não fazer aquelas ruguinhas Que ninguém gosta Não provocar, né Aquela flacidez Nem que o rosto fique para baixo Sempre em movimentos circulares Para cima Foi usado também Esse ácido mandélico Renovador da Adikus Também para poder ajudar Nessa questão De controlar a oleosidade De melhorar o aspecto dos poros E deixar o rosto Um pouco mais iluminado E bonito Esse produto Era em formato de serum Então ele era mais fácil De aplicar Mas também de escorrer Então tem que tomar Bastante cuidado Para não cair, né Nos olhos E nem você ter Nenhuma irritação aí Numa parte Que não é para passar Eu pedi para uma menina Gravar para mim Essas etapas Porque eu estaria deitada E não conseguiria gravar tudo Ou até mesmo Não focaria, né Direito no meu rosto Num ângulo que ficasse legal E ela acabou esquecendo De gravar outras partes, né Porque a gente vai se envolvendo Na aula Realmente vai perdendo foco E para terminar, né Esses cuidados aí Esse peeling químico Que ela fez em mim Ela passou também máscara Ela também passou Uma máscara facial Depois da máscara Ela passou o filtro solar Para poder finalizar Todo esse tratamento No meu rosto Gente, já estou com o cabelo Todo bagunçado aqui já Hoje foi dia de peeling, tá Meu amor Porque fui cobera novamente Nem estou gostando, né O pessoal me oferece Eu me ofereço Então Nós fizemos um peeling aqui Na verdade a professora E ficou muito clara a minha pele Está muito melhor Muito melhor Não sei se Já é Redundante Mas minha pele melhorou bastante Até os poros Estão um pouco menores já E gente Só continuar Mantendo os cuidados em casa Para poder ficar com a pele Um pouco mais bonita E para manter também A oleosidade um pouco mais controlada Eu vim aqui no banheiro Só para mostrar Porque eu estou destruída, né Que eu estou com o cabelo direitinho Agora eu estou com o cabelo bagunçado Estou com o jaleco já amassado Enfim E achei estranho também uma coisa Que eu vi aqui Olha só Você sabe me dizer o que é isso? Eu não sei Isso daqui Calma aí Coloquei até a mão na câmera Isso daqui é plástico Eu não sei o que é isso Espero que seja alguma coisa de limpeza, né Mas Se você souber Comenta aí embaixo Para eu saber Agora Estou indo embora Finalmente Já deve ser Umas dez e poucas Acho que são dez e vinte Então eu vou tirar Então eu vou tirar meu jaleco Vou guardar ele Porque em casa tem que lavar E também Ir, né Me preparar para ir embora Então A gente vai se falando aí Aí agora Se preparar para Luta, né Tem que voltar Para casa Pegar condição de novo E é isso Gente Agora Já está de noite Praticamente Devem ser Umas cinco horas E alguma coisa Eu demorei a gravar aqui Porque quando eu cheguei em casa Cara Tinha acontecido tudo já, né É almoço É minha mãe tendo que sair para trabalhar Eu também com fome Cansada De condução Aí Ainda mais que eu não Estou dormindo de madrugada Como vocês sabem Aí eu acabei dando Um cochilo à tarde hoje Mas é muito ruim Porque depois você fica Preguiçosa, sabe Você não quer levantar Você quer ficar ali Por isso que eu estou com essa cara Aqui inchada Eu tomei um banho agora E Ainda estou meio assim Nerda Vocês estão vendo Que eu não estou nem raciocinando Do que eu estou falando direito Mas eu vim aqui Basicamente Para falar Para vocês Que Foi muito legal A aula hoje Nós fizemos Né No caso eu fui acobar Novamente A professora fez Um peeling químico em mim De ácido glicólico Mas eu vou mostrar Para vocês Uma gravação aí Que eu fiz breve Não mostrei muita coisa Mas Ela mostrou Alguns produtos E tal Não vou deixar com o áudio dela Né Vou focar mais em mim Porque eu nem pedi Autorização Ainda Só que Eu vou deixar lá Para vocês verem O que ela passou Porque está focando Mais em mim mesmo A gravação E vocês podem ver Que minha pele Está bem mais clarinha Está um pouco Também mais Viçosa Apesar de eu estar Com essas Espinhasinhas Isso daqui Gente Dá Porque eu tenho Essortismo Eu tenho muito Muito pelo aqui Então aqui Está vendo Aqui ó Esse pelo Que tem aqui Fica por todo Meu rosto Praticamente Então eu preciso De uma depilação Uma laser Alguma coisa Que tire Né Esses pelos Definitivamente Para eu parar De ter Tanta espinhazinha E tanta oleosidade Também Porque isso daqui Ajuda também Um pouquinho Mas óbvio que Beber água Alimentação Tudo isso também Influencia Até mais Só que eu percebo Que às vezes Minha pele Está melhorando Aí começa a crescer Os pelinhos Começa a inflamar Tudo Começa a dar Um monte de espinhazinha E A gente não gosta Né Fica meio estranho A gente não gosta Queremos resolver Fica meio estranho Fica meio estranho Fica meio estranho Fica idle